Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar uma deliciosa farofa com os talos da beterraba. Eu já falei para vocês anteriormente, num vídeo que eu fiz antes, que a gente utiliza a beterraba por inteiro. A beterraba, os talos e as folhas também. Além de você estar se enchendo de vitamina, consumindo as folhas e os talos, além da beterraba, você também está ajudando a natureza, né? Porque desperdício zero, lixo zero, você vai utilizar por inteiro. E também você vai economizar no seu bolso, porque se você compra a beterraba sem os talos e sem as folhas, você vai pagar o mesmo preço, trazendo para casa os talos e as folhas. Então você vai preparar receitas com os talos e com as folhas. A gente já fez aqui um bolinho com as folhas de beterraba, que fica simplesmente maravilhoso. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Hoje nós vamos preparar essa farofa com os talos. Também colocamos os talos da beterraba no nosso quibe de forno com recheio de legumes. Quem não viu, dá uma olhadinha lá também, que fica super gostoso. Então vamos utilizar o máximo possível dos legumes por inteiro. Além da gente absorver tudo que a natureza nos oferece, tudo que ela traz de benefícios para a gente, nós também ajudamos o meio ambiente, a natureza e o nosso mundo. Então vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa farofa. Vou pegar aqui os talos da beterraba, eu já higienizei, já guardei na geladeira. Quem não viu o vídeo anterior de como utilizar a beterraba por inteiro, como guardar os talos, dá uma olhadinha lá. Então guardando os talos assim, você vai poder usar ele aí por 8, 10 dias sem problema algum, que eles vão continuar crocantes e fresquinhos. Então agora a gente juntou aqui alguns talos e vamos picar em cubinhos. Então é só você picar mais grossinho, mais fininho, é a gosto. Essa farofa é muito gostosa e esses talos trazem uma crocância, um sabor muito bom. Nós já vamos colocar aqui numa xícara o que nós cortamos, porque o todo vai ser meia xícara de talos picadinhos. Então cortamos uma parte, agora vamos para o restante. Picamos tudinho e agora vamos colocar aqui. Prontinho gente, meia xícara de talos de beterraba. Agora nós vamos utilizar dois dentes de alho e uma cebola média. Vamos utilizar também três folhas de alho poró. Agora vamos para a nossa farofa. Vamos colocar aqui numa panela um fiozinho de azeite e vamos colocar também uma colher de sopa de manteiga. Aí nós picamos aqui, nossa cebola, trituramos o alho e já picamos as folhas do alho poró. Antes nós vamos colocar aqui o alho e a cebola para fritar um pouquinho. O alho poró vamos colocar só depois. Vamos mexer bem. E já já vamos acrescentar os talos das nossas beterrabas. Então depois que frita um pouquinho, nós vamos colocar a nossa meia xícara de talos de beterraba picadinhos. Vamos mexer e deixar fritar um pouquinho. Vocês vão ver que os talos vão ficar mais clarinho e essa cor linda dos talos já vai passar para o alho e para a cebola. Olhem, quando o alho e a cebola já estiverem rosadinho, a gente vai acrescentar o alho poró. Vamos deixar fritar um pouquinho e vamos acrescentar a farinha. Então já fritou um pouquinho. E vamos acrescentar uma xícara de farinha de mandioca. Vamos mexer bem. Eu estou usando uma farinha mais torradinha, mas você pode usar também a farinha crua. Só que aí você vai ter que deixar mais tempo. Então agora a gente vai mexer sempre até a farinha ficar torradinha. A nossa farofa está praticamente pronta. Já está bem torradinha. Olha, se você... Comecei a cortar aqui uma salsinha fresca com a faca, mas se você não tiver cortado na tábua, você vem com a sua tesourinha da cozinha. Essa aqui eu uso só para a cozinha, para cortar os brotos, para temperos. Então a gente vai cortar essa salsinha. Vamos também estar acrescentando meia colher de chá de pimenta branca. E vamos estar colocando também uma colher de chá de sal, que é a gosto. Vai colocar um pouquinho, vai provar. E se preciso for, vai colocar mais. Vamos misturar tudo. E está prontinha. Aqui está a nossa farofa de talos de beterraba. Hum, olhem isso. É uma delícia. E aí você vai servir como uma farofa normal. Com o seu arroz, com o seu feijão, com o frango. Colocamos aqui uma salsinha fresca e pronto. Aqui está a nossa farofa de talos de beterraba. Curtam, compartilhem. Obrigada por ficarem até aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto